Então esse cenário da microbiota ser um bicho de sete cabeças, que era há um tempo atrás, agora com todas as ferramentas de inteligência artificial, a gente vai começar a digerir isso muito melhor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Nós estamos muito felizes com a repercussão que o nosso podcast tem tido entre o meio acadêmico, o meio produtivo, o meio científico. A ideia nossa é trazer as ventes brilhantes da avicultura para a gente, numa conversa informal, estar trazendo informação, conhecimento e inovações. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Sérgio Turra, ele é zootecnista formado pela Inés de Ilha Solteira. O Sérgio tem uma experiência em várias empresas, tem uma experiência de campo e vai trazer aqui para a gente, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da microbiota, entender um pouco como que a gente acessa essa microbiota aqui, como que ela se relaciona com saúde intestinal e vamos também bater um papo sobre aminoácidos funcionais. O Sérgio vai conceituar isso para a gente, vai fazer essas relações científicas aí, do que está acontecendo aí em relação a essa questão dos aminoácidos funcionais. Bom, Sérgio, muito obrigado pela sua presença, muito legal ter você aqui no nosso podcast. A gente demorou para gravar esse episódio, as agendas nunca se acertavam, mas a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Você é uma pessoa muito querida, muito competente e tenho certeza que vai trazer muita informação para as pessoas que nos acompanham. Bom, Sérgio, eu já falei mais ou menos, deu spoiler aqui que nós vamos conversar. Eu gostaria que inicialmente você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, um pouco do seu currículo, para depois então a gente entrar no assunto. Perfeito. Obrigado, Café. Obrigado a todo mundo do Aviário pelo convite. Fico lisonjeado aí pelo convite de vocês e agradeço muito por poder participar com vocês aí nesse podcast. Bom, a respeito da minha formação, sou formado em zootecnia pela Universidade, pela Unesp de Ilha Solteira, onde lá também fiz meu mestrado, que era um mestrado em Interunidade de Ciência e Tecnologia Animal, e depois fui para a Universidade Federal de Lavras fazer o meu doutorado. E ambos, esse percurso todo, ele sempre foi focado em aditivos. Seja ele aditivos tecnológicos, absorvente de micotoxina, ou aditivos nutricionais ali dentro da linha dos aminoácidos. Então, já estava meio que inserido nesse contexto. Após o doutorado, saí, fui para o mercado de trabalho e acabei desenvolvendo na indústria uma carreira inicialmente focada com óleos essenciais e funcionais, e posteriormente sendo responsável por desenvolver toda a linha de aditivos, de eubióticos ali de uma empresa, de uma distribuidora nacional, onde a gente tinha parcerias internacionais ali para fazer esse portfólio. E, consequente a isso, começou a minha entrada no mundo da microbiota, que o Café acabou de falar. Justamente porque, nesse momento, eu comecei a me aproximar muito da e-live, quando ainda estava fazendo todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa de nutrição. E aí, comecei a entender um pouco mais qual que seria a proposta dessa microbiota, né? E como que a gente poderia trabalhar com ela no campo. Então, minha formação, ela vem desde essa parte de aditivos em gerais, passando por aminoácidos funcionais e também chegando ali na parte de microbiota, um pouco mais prática dentro da realidade de uma empresa de biotecnologia, que é a empresa que eu estou hoje ali no quadro societário. Fazer uma observação, né, Sérgio? Hoje nós somos, dividimos aí, tivemos a alegria de dividir o mesmo orientador, né? Você foi orientado, professor Otto, e eu também fui orientado, professor Otto. Então, aproveitar essa coincidência aí e mandar um abraço enorme, professor, querido professor Otto, Marcos Junqueira, uma pessoa que a avicultura brasileira deve muito, uma pessoa que já trabalhou muito pela avicultura, continua trabalhando, e que a sua competência ajudou a evoluir várias questões na nutrição de aves aí. microbiota, um grande abraço aí dos seus dois orientados aqui. Verdade. Né, Sérgio? Bom, Sérgio, então vamos, assim, essa parte, né, de conhecer a microbiota, acessar isso, né? Nós, eu acredito, estamos dando os primeiros passos, embora já tenha muita informação gerada sobre isso, mas acho que a gente ainda, né, vai, tem o campo de conhecimento ainda é muito grande para a gente avançar. Eu queria que você fizesse exatamente da sua experiência, né, que você já está numa empresa fazendo essas análises no seu dia a dia e correlacionando isso com bons resultados ou maus resultados, correlacionando a questão de identificar a microbiota com saúde intestinal. Como é que você avalia a importância da gente ver isso? Como é que você acha o estado da arte dessa questão de acessar a microbiota, aí estamos falando de microbiota intestinal, para melhorar resultados na avicultura de corte e da postura também? Então, Café, na verdade, o que a gente enxerga muito dessa questão da microbiota é como uma ferramenta mesmo para todo esse processo, né? Lógico que, se a gente for analisar as análises totais, o tanto de informação que a microbiota traz, né, principalmente pensando nas análises das ômicas ali, da metagenômica em si, a gente fica meio perdido para fazer todas essas comparações e essas conclusões. Qual que é a estratégia principal do nosso dia a dia e para utilizar ferramentas ali, principalmente de machine learning, para justamente a gente conseguir chegar nessas conclusões? Para a gente fazer o acesso dessas quatro propriedades ali, pensando em saúde intestinal, a gente precisa verificar muito a funcionalidade, né? Então, a diversidade dessa microbiota dentro do intestino do animal, a questão da inflamação, o que está sendo gerado de processo inflamatório, a questão da imunidade desse intestino e também da própria vilosidade. Então, como que a gente vai fazer isso dentro da metagenômica, né, tão complexa, quando você pega uma análise de microbiota, como que a gente vai buscar esses cenários? Através da construção de biomarcadores. Então, eu acredito muito que a microbiota, ela vai ser decisiva para a gente conseguir fazer algumas indicações, seja de aminoácidos, de vitamina suplementar e até mesmo de obióticos, cada vez mais para frente, justamente por quê? Porque ela vai interagir, ela vai mostrar o que o animal está precisando, especialmente naquele momento que está sendo avaliado, né? E com isso, a gente vai construindo um banco de dados de microbiota também. Então, esse cenário da microbiota ser um bicho de sete cabeças, que era um tempo atrás, agora com todas as ferramentas de inteligência artificial, a gente vai começar a digerir isso muito melhor. E essas informações vão começar a ser muito mais práticas para o produtor, para o pessoal do campo, né? E para todo mundo que trabalha dentro da nutrição e da saúde animal. Bom, Sérgio, eu tenho exatamente comentado isso, né? A gente tem aí, os nutricionistas têm à disposição aí, uma gama muito grande de aditivos, né? Você trabalhou com aditivos, você sabe bem que se a gente enumerar aqui, nós vamos cair aí num número bem impressionante, né? E eu costumo dizer isso, né? Quando você usa um ou outro isoladamente, é claro, tem uma resposta mais previsível. Mas quando você começa a incluir muito na dieta vários aditivos, você começa a ter uma complexidade de resposta um pouco maior, né? Talvez amanhã ou depois, com essa ferramenta de microbiota, eu vou poder customizar melhor qual aditivo eu usar em qual fase, qual aditivo eu vou usar junto de outros aditivos, qual que eu não deveria usar junto. Acho que nós vamos evoluir muito nessa dose resposta aí, né? Nessa tentativa aí de usar um aditivo e ver como o animal responde, de depois juntar esses aditivos, eu acho que a gente vai ter um caminho aí pela frente. E eu costumo dizer isso, né? Muito customizado. Não vai ser aquela receita de bolo que vale para todas as situações. Eu vou ter, assim, sei lá, por época do ano, por lote, por produtor, não sei, uma customização que vai exigir, vamos dizer, muito mais conhecimento do que a gente tem. E é justamente isso, Café. A gente enxerga bem esse cenário e hoje a gente já busca fazer isso até dentro da nossa operação no dia a dia. Justamente buscar trazer essas respostas ali um pouco mais específicas. Como você falou, você falou muito bem, a gente tem uma gama de aditivos ali dentro do mercado, cada um com as suas particularidades, mas a gente acaba se confundindo quando se junta tudo, né? A gente não sabe qual que é a assinatura que aquele aditivo vai dar para a microbiota especificamente. Qual que é o papel dele na melhoria, né? E quando a gente começa a caracterizar essas assinaturas de microbiota, entender que cada um desses aditivos vai traçar uma característica específica dentro daquela microbiota e com isso melhorar o desempenho do animal, acho que a gente vai traçar uma ferramenta muito parecida daqui para frente, né? Com o avançar das análises, a gente vai traçar uma ferramenta muito parecida com o que a gente faz hoje na parte sanitária, que é você olhar especificamente qual que é o patógeno e o que você pode fazer através de um antibiograma ali, o que você vai poder utilizar para aquele patógeno especificamente. E aí, em relação aos eubióticos, eu acho que o caminho vai ser mais ou menos esse. A microbiota vai começar a trazer tanta informação para a gente, né? Justamente chegando a essas definições do que vai ser melhor ser utilizado, qual a dose que vai ser melhor ser utilizada dentro de um painel de um banco de dados ali, de uma big data bem estabelecida. Então, cada vez mais, a gente vai se acostumar a trabalhar com a microbiota e entender que ela pode ser uma resposta bem preditiva para a gente chegar na pecuária de precisão. E também entender que a pecuária de precisão, ela está dentro do animal, né? Ela não está só na questão de monitoramento. A gente precisa entender cada vez mais a necessidade desse animal para a gente alcançar essa pecuária de precisão de uma forma bem efetiva. E outra coisa, né, Sérgio? A gente fala muito em microbiota intestinal, mas daqui a pouco a gente vai estar acessando o microbiotório todo o trato respiratório, vai entender como que essa microbiota relaciona com o trato digestório, e aí a gente vai começar, como o Sérgio falou, tanta informação para a gente tentar acessar e melhorar, como você falou, o animal, fazer essa zootecnia de precisão, que nada mais é do que a gente tirar o máximo do animal e ele poder desempenhar no seu potencial máximo genético, que assim, eu acredito que no futuro, exatamente com as ferramentas de inteligência artificial, tem muita decisão para tomar. O nutricionista, eu começo a ficar com dó dele, porque hoje ele faz uma conta basicamente nutricional, amanhã ou depois, certo, nós vamos ter tantas variáveis envolvidas na questão dos aditivos, que essa combinação dos diferentes aditivos com os diferentes objetivos, elas vão se tornar muito mais complexas as decisões em termos de o que nós vamos colocar na ração, o que nós vamos colocar na água também, a água está entrando com a força muito grande, e vários produtos sendo ministrados via água. Então, eu acho que essa parte de microbiota, Sérgio, eu acho que ainda nós vamos evoluir muito. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre exatamente isso, essas ferramentas, o que vocês têm visto, vocês têm feito essas análises de uma forma bem cotidiana, o que esses resultados, como você enxerga, como que, enfim, esses resultados podem ajudar a empresa, a nutrição, a melhorar resultado em frangos e poedetas? Hoje a gente faz isso bem rotineiramente, café, e em cima disso a gente construiu já alguns biomarcadores, mais de 26 biomarcadores para esse tipo de avaliação. Então, dentro do eixo de saúde intestinal, temos quatro, bem coesos para fazer essa avaliação, e em cima disso também a gente já gera um painel de recomendações metabólicas, justamente para facilitar um pouco o caminho que o nutricionista pode tomar. Obviamente que a gente sabe que a expertise do nutricionista nunca vai ser substituída, a gente nunca vai conseguir fazer essa expertise do dia a dia ali, por conta de interagir com tantos fatores, mas a gente, olhando a microbiota, a gente já consegue dar uma noção de qual caminho que a gente pode seguir através do seu próprio metabolismo. Então, a gente caminha muito bem com isso já, para justamente facilitar a tomada de decisão, a gente se enxerga como uma empresa facilitadora da tomada de decisão. Isso acontece muitas vezes até de uma questão tão corriqueira em relação a um produtor que tem uma alta capacidade tecnológica e até mesmo para um produtor que está cegas em relação até aos seus dados produtivos. E a microbiota, ela consegue dar esse norte, apesar de ser uma tecnologia tão robusta, ela consegue dar esse norte até mesmo para quem está escuro no meio do deserto ali. Então, ela consegue passar esse norte de decisões a serem tomadas para esse nutricionista que não tem uma gama de informação tão grande ali dentro do seu processo produtivo. E nessa experiência de vocês, Sérgio, assim, voltando até a observação que eu tinha feito, vocês já chegaram a ver essa questão de um aditivo até atrapalhar o outro, não que ele não entregasse sinergismo, às vezes você põe um junto com o outro, espera um efeito sinérgico e ele não vem. Às vezes, isoladamente, um funciona muito bem, mas às vezes põe o outro. Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum conflito, assim, em termos mesmo funcionais, fisiológicos, de um atrapalhando o outro? Sim, a gente já viu, na verdade, sobreposição, né? Um não efeito de um perante o outro. Isso é bem... a gente já categorizou isso muitas vezes nas nossas análises, né? Mas isso não está inserido em relação ao próprio aditivo em si, mas sim a uma sobreposição de fatores, né? De interagirem na mesma causa e efeito. Os dois estão lá para fazer uma atuação em relação à diminuição da atividade inflamatória e acaba não conseguindo ter uma potencialização disso. Mas isso é comum, né? Dentro das nossas análises, café. A gente acaba verificando isso de uma forma bem constante até. E aí começa todo um trabalho realmente dentro das propriedades da gente começar a tentar traçar o que cada um está fazendo, né? Para ter isso mais claro na mão do nutricionista e facilitar suas decisões de maneira geral. Mas é muito comum acontecer isso. E também é bem comum a gente se deparar com coisas que não estão sendo esperadas, tá? Então, por exemplo, lembro até de uma situação recente que a gente teve que a gente verificou numa granja de postura e apareceu a Aeromonas de uma maneira muito elevada dentro da análise da CRI-RECRIA. E a Aeromonas está ligada um pouco à qualidade de água, né? Está muito ligada à qualidade de água. E aí a gente se deparou e realmente tinha uma diferença ali naquele produtor de abastecimento tanto da CRI-RECRIA quanto da produção. Então, muitas vezes vem fatores que não têm sendo esperados dentro dessas análises de microbiota, né? Por isso a sua complexidade é tão grande e por isso que a gente tem que trabalhar muito bem com esses dados. E eu acredito mesmo que daqui para frente os eubióticos vão ter um caminho muito mais acertado tanto para a indústria, para a empresa de nutrição animal fazer a indicação, né? A gente sai um pouco daquela metodologia do teste de tentativa e erro, né? Que a gente tem muito na produção. A gente tem uma base científica muito bem feita pelas universidades, pelos centros de pesquisa, mas é como você falou, essa base é muito relacionada a um produto único, a um efeito individual do produto. E aí quando a gente junta tudo isso, tem sobreposições de efeitos. E aí a gente acaba tendo uma perda de referência mesmo. Então, acho que esses trabalhos com microbiota, no campo mesmo, eles vão facilitar muito essas decisões e também vão facilitar muito a organização da utilização do aditivo, até o momento certo de ser utilizada, né? Acho que a gente tem um caminho grande para isso. Você falou uma coisa super interessante aí, né, Sérgio? Você vê que vocês estavam avaliando microbiota, apareceu uma bactéria que é classicamente uma bactéria patogênica, né? E estava ali no meio, com certeza, já alertando aí para a qualidade de água. E quer dizer, além de ser uma ferramenta do nutricionista, vai ser também uma ferramenta do sanitarista, né? Sim. Ele vai poder ver, né, quanto algumas populações patogênicas estão ali naquele meio, né? Inclusive interferir em relação a isso. Quer dizer, é o futuro, né? Infelizmente, né, Sérgio, não sei se você concorda, você pode até desmistificar isso, caso não seja verdade, ainda é um pouco caro, né, essa, vamos dizer, essa análise, essa avaliação. Mas eu tenho a impressão que isso vai ficar barato nos próximos anos, de forma de a gente usar isso corriqueiramente. Mais, né, mais empresas vão prestar esse serviço, enfim, mais laboratórios. Conforme você falou, a interpretação disso nunca vai ser uma coisa tão simples, é muito complexa, então as pessoas vão adquirir uma certa expertise, né? E aí a inteligência artificial vai nos ajudar nisso para interpretar esses resultados. Enfim, como é que você enxerga essa questão do custo disso? É, o custo, né, teoricamente ele tem um custo mais elevado, mas hoje, café, a gente até considera que não, tá? Porque se você for pensar em modelos de fazer essas análises, né, pensando em pool de animais, quando você tem o quê? Um banco de dados bem coesos para conseguir fazer qualquer correção que seja necessária, hoje a gente tem, por exemplo, de maneira geral ali, uma análise de microbiota trabalhada com uma inteligência artificial, gerando ali um custo de 800 a 900 reais por unidade produtiva. Então, já foi o tempo que a microbiota era um rompimento mesmo, era uma dificuldade de se fazer por conta de custo, né? Hoje eu acho que ainda a gente tem que caminhar muito mais na interpretação dela do que propriamente até mesmo no custo para a realização da análise, sabe? É acostumar mais a produção a entender que essa ferramenta pode já estar disponível próximo de você, de maneira geral, e saber digerir mais essas informações. Acho que esse que é o ponto que a microbiota precisa para alavancar de maneira geral. Normalmente, com a experiência de vocês, vocês estão tomando essa amostra diretamente da ave, da cama, do seco, enfim, como é que vocês têm recomendado a origem da amostra? A nossa especialidade é muito nas análises de coleta cloacal, né? Cloacal, cloacal, mais curável na cloaca. Isso, isso. E aí a gente faz também a questão de avaliação de cama, de qualidade de cama, também por via de microbiota, e também dependendo de cada um dos casos, pode-se fazer secal, vai depender muito de qual que é a particularidade do cliente, mas o mais comum é a gente fazer por suave cloacal ali. E assim, teria uma idade mais recomendada ou essa questão da idade não é tão importante? A gente tem, principalmente para avaliação de frango de corte, a gente vai ter ali mais ou menos os 28 dias como sendo preconizante por ter uma estabilização da microbiota, né? Mas aí vai depender muito de qual que é o objetivo, né, Café? Se a gente está buscando, por exemplo, um aditivo que busca uma estabilidade de microbiota muito mais cedo, aos 15 dias de idade do frango, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação um pouco mais pontual. Mas de padrão, né, para frango de corte, a gente consegue ter um horizonte muito grande ali de informação com 28 dias já. Bom, gente, muito legal esse assunto. Com certeza, futuros episódios, nós vamos explorar essa ferramenta, né, no futuro. Eu acho que é um assunto que está sempre, vai estar sempre, né, nos holofotes aí. Eu volto a dizer, a cada dia que passa, a gente está acumulando informações. Acho que o Sérgio colocou muito bem a questão da interpretação disso, que não é uma coisa tão simples, exige aí uma certa complexidade para interpretar esses resultados, mas com certeza é uma ferramenta, é uma tecnologia que vai ajudar muito ainda, tanto a avicultura de corte como a avicultura de postura. Vamos passar, então, Sérgio, para o nosso segundo bloco, né, falar um pouco sobre aminoácidos funcionais, né. Eu queria que você, né, falasse um pouquinho, conceituasse o que são esses aminoácidos e, na prática mesmo, o que vocês têm feito, na recomendação, né, de quais aminoácidos a gente deve aí suplementar, qual é o foco, enfim, conversasse um pouquinho com a gente sobre os aminoácidos funcionais. Perfeito. Na verdade, esse conceito de aminoácido funcional, ele é até recente, Café, ele é de 2011 ali, foi o professor Vuck que fez esse conceito, basicamente começando para suínos e depois migrando para a avicultura, né, mas nada mais é do que uma suplementação acima do nível necessário nutricional daquele aminoácido, buscando um efeito metabólico, uma rota metabólica, além propriamente só do metabolismo de proteína, né. Então, esse conceito, ele vem para desmistificar todos os aminoácidos como apenas blocos de proteína, né, e cada vez que a gente vai aprofundando mais nisso, a gente vai descobrindo que muitos aminoácidos que eram considerados apenas blocos, como a metionina, ele já tem um viés muito mais funcional também, aumentando as suas dosagens. Então, esse conceito, ele vem muito para trazer a ferramenta de maneira geral, lógico que ele está bem atrelado à academia, lógico que a gente faz isso muito no nosso dia a dia, por exemplo, na postura comercial, é comum você fazer uma suplementação de um quilo a mais de metionina por tonelada de ração para melhorar um pouco o tamanho do ovo, a gente faz isso no dia a dia, muitas vezes, sem saber que a gente está usando já essa prática de aminoácido funcional, mas ele é justamente, esse conceito, ele vem justamente nesse sentido, é explorar mais esse metabolismo dos aminoácidos, tanto para a parte de saúde, para a parte de melhoria de saúde intestinal, e também para as questões, até mesmo de qualidade de carcaça. Então, é esse o paralelo que a gente tem ali de conceito dos aminoácidos funcionais. E o que vocês têm visto aí no campo, quais aminoácidos a gente pode explorar? Você já falou um exemplo da metionina, mas quais outros aminoácidos a gente poderia explorar esse efeito extra nutricional, que vai além de simplesmente satisfazer os requerimentos nutricionais daquele aminoácido ou daquele outro? Qual seria, na prática, o que vocês têm visto aí no campo, ou mesmo em trabalhos científicos, que vale a pena a gente colocar essa pulguinha aí atrás da orelha dos nutricionistas que estão nos acompanhando aqui? É, a gente tem a metionina vindo aí com, como eu já falei, né? A gente usa ela muito comumente, mas, por exemplo, tem alguns trabalhos recentes que estão saindo ali que traçam a metionina como, na verdade, a suplementação de aminoácidos furosos através, aumentando o nível de aminoácidos furosos na dieta através da metionina, traçando ela principalmente como uma grande aliada para a fase de cria e recria de poedras comerciais, justamente pensando na formação óssea até desses animais, e principalmente quando esses animais estão em estresse térmico, né? Então, a gente tem uma linha ali a ser seguida bem interessante de suplementações de 2 a 3 quilos ali, mostrando uma resposta significativa em relação ao ganho de peso e até mesmo significativa em qualidade óssea, em densidade óssea dessas frangas ali que sofrem ou não estresse por calor. Então, a gente começa a ter esse cenário ali traçado na metionina. Eu trabalhei muito tempo com a arginina, né? Comecei com a arginina ali em 2015, na verdade, a gente começou os trabalhos com a arginina e na época que a gente começou esses trabalhos, café, a arginina estava custando 70 reais o quilo, né? Então, eu lembro que na época que eu fiz os primeiros trabalhos que a gente buscou justamente trabalhar a arginina como moduladora lipídica de frango de corte para reduzir mesmo a gordura abdominal e tentar traçar um conceito ali de efeito nesse metabolismo lipídico, a gente acabou se deparando com dosagens elevadas, que a gente trabalhava com 6 quilos por tonelada, que foi o efeito significativo que deu tanto a conversão quanto também a questão da gordura abdominal e a gente achava impossível chegar um dia e usar esse aditivo na prática, né? Hoje a gente já vê a arginina sendo comercializada, hoje mesmo até fiz uma cotação recente aqui para fazer umas avaliações a 22 reais o quilo. Então, assim, a gente tem, lógico, um caminho vasto aí e até mesmo em relação à arginina, quando a gente fez esses trabalhos iniciais que era visando essa questão da parte de redução de gordura abdominal, a gente começou a trabalhar posteriormente dela como um aliado do estresse térmico. E aí a gente entrou com a mesma dosagem que foi o ponto ótimo que a gente tinha obtido nos experimentos anteriores. Hoje, essa abordagem via estresse térmico com aumento de energia metabolizável da ração, a gente já enxerga como sendo favorável até custo. Por quê? Teve uma redução de 10% da conversão alimentar e também um ganho ali de ganho de peso de 100 gramas por animal. Então, hoje, no custo que está a arginina, ela já poderia ser uma estratégia de melhoria do efeito térmico. E aí a gente tem também a treonina, que já é mais clássico, a gente entender a treonina como um aliado ali do intestino, por conta de ser um aminoácido muito presente na mucina ali, e acabar trabalhando ela também em dosagens conta com efeitos de clostridiose. Então, esse conceito de aminoácido funcionais, ele vem para ser aliado até mesmo dos eubióticos. Tem um trabalho recente que foi publicado na Nature, que trabalhou com extrato de uva, buscando ali o efeito do tanino, associado à questão da própria treonina. Então, acabou aliando os dois conceitos para o quê? Para buscar uma saúde intestinal mais integralizada. Então, eu acredito muito nesse conceito, café, porque o nutricionista tem, muitas vezes, uma treonina, uma metionina dentro da sua fábrica de ração. E muitas vezes, num período de desafio, lógico que ela não é preventiva, o aminoácido funcional não é preventivo, igual é a utilização de eubióticos, como era a utilização dos melhoradores de desempenho, e é ainda, mas ele é uma ferramenta para quando o ponto está crítico mesmo. A gente trabalhar esses aumentos de dosagens com ponto crítico. E eu acredito cada vez mais que os estudos vão ser de compilar essas informações também individualizadas, num primeiro momento ali, que estão saindo, mas agora começar a compilar essas estratégias para a gente traçar e chegar até no futuro, tanto nas tabelas de recomendação, a gente ter propostas desses aminoácidos para essas situações mais específicas de dificuldade sanitária ou dificuldade por estresse térmico. Então, creio que a gente vai aumentar muito as nossas ferramentas ali para a nutrição animal com esses conceitos aminoácídicos. É muito interessante o que você falou, Sérgio, em relação à microbiota, cruzando esses dois conceitos, o da microbiota com os aminoácidos funcionais, e que muitas vezes você aumentando a quantidade desses aminoácidos, na questão própria intestinal mesmo, juntamente com a microbiota, juntamente às vezes com o pré-biótico, com o probiótico, você consegue melhorar a saúde intestinal por uma questão de modulação e de equilíbrio dessa microbiota. E esses aminoácidos podem jogar ali um papel local ali para fazer algum tipo de interação e melhoria na qualidade intestinal. Eu acho que essa é a grande novidade quando a gente fala em microbiota, que a gente começa a olhar o efeito de tudo que a gente conhece, não só sobre o animal em si, mas como que isso mexe com a microbiota. Porque é claro que no final das contas a gente quer ganho de peso, conversão alimentar, mas se a gente está entendendo que alguns desses nutrientes mexem na microbiota, obviamente que a gente manipulando e conhecendo esses dados não vai melhorar o desempenho da ave. É, e quando a gente pensa nesses aminoácidos funcionais como a arginina mesmo, a própria metionina, a arginina tem uma questão de dificultar a permeabilidade nos enterócitos, então num fator agravante ali de infecção, a gente consegue travar isso muito bem, consegue utilizar essa estratégia. Então a gente tem a questão da trionina em relação à produção de mucina, que acaba sendo importante também para inibir esses patógenos. A gente tem ferramentas que eu acredito muito que a microbiota vai trazer para a gente integralizar tudo isso. E às vezes um aditivo ele não vai sozinho, ele vai ter que caminhar com aumento mesmo, com suporte a mais aminoacídico, com suporte a mais lipídico, com atividade antioxidante, que a metionina faz muito bem, por exemplo, e a gente esquece muitas vezes dela como um próprio ativo antioxidante ali. Então a gente vai acabar tendo esses paralelos e completando muito mais e customizando, como você falou mesmo, café. A nutrição vai ser cada vez mais customizada e a precisão nessa nutrição é para isso. Na nutrição não, a precisão da zootecnia em si é para isso, é a gente conseguir trabalhar uma personalização melhor para cada situação produtiva que a gente tenha. Bom, Sérgio, muito legal a nossa conversa aqui. Já caminhando para o final, eu queria primeiro te parabenizar pelo seu conhecimento, trazendo essas coisas, essa sua expertise, a sua experiência aqui para as pessoas que nos acompanham. Muito legal. Eu acho que essas pílulas de conhecimento que o nosso podcast tem trazido, às vezes o nutricionista, o manejista, o sanitarista, escutam, e ali começa a ajudar ele no dia a dia, começa a ter alguma ideia e começa a associar conceitos diferentes em busca de novos conceitos, em busca da inovação. Então, muito legal essa conversa nossa sobre esses dois assuntos tão importantes e que estão presentes no dia a dia das tomadas de decisão das empresas. Bom, mas antes de a gente terminar, de você fazer as suas considerações finais, Sérgio, a gente gosta, eu tenho aqui, uma tradição no nosso podcast aqui de sair da área técnica e um lado mais profissional mesmo de, vamos dizer, enfim, de relações profissionais. A gente tem uma pergunta bem tradicional aqui do nosso podcast, que é perguntar para você como você enxerga o profissional de sucesso. E é legal a gente ouvir cada opinião de cada profissional, porque isso é um recado, até para as pessoas que estão se reposicionando nas carreiras, as pessoas que estão começando nas carreiras, qual é o conselho, qual que é a visão que o Sérgio enxerga de o que tem que ter o profissional de sucesso? Café, pensando na produção animal, que é a nossa área de atuação, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos aqui na Federal de Ataí, que cada vez mais a gente vai ter que entender, trabalhar com o cientista de computação. A gente tem que entender um pouco mais dessas linguagens, entender, conversar com esse pessoal, para que a gente tenha um sucesso cada vez maior de comunicação mesmo com essas ferramentas que estão chegando. Então, o aperfeiçoamento dentro da tecnologia, acho que vai ser um caminho que não tem volta mais. O nutricionista, ele precisa estar atento a essas medidas, o pessoal da sanidade também vai ter que estar atento a essas novas tecnologias ali e cada vez mais entender a questão da própria programação, um pouco, lógico que ninguém vai se virar especialista, mas saber como que é esse processo lógico inicialmente, entender também a questão justamente das questões que a gente tem hoje, que o consumidor nos traz, entender isso de uma forma bem aberta para aceitar e tentar traçar soluções para isso. Então, a gente tem a questão do ESG, que vai acabar sendo uma questão global e a gente precisa estar atualizado para entender como que a produção animal vai se situar nisso. E eu acho que esses caminhos ali são os principais para a gente ter um bom profissional. Eu acho que essa comunicação generalizada, entender a dor do consumidor, independente de qual seja o seu segmento, mas entender essa dor vai ser o que vai fazer a produção animal se alongar por muitos e muitos tempos e o profissional conseguir perpetuar aí dentro da nossa indústria. Bom, Sérgio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por estar aqui dividindo com a gente toda a sua expertise, a sua experiência profissional. Realmente muito legal conhecer um pouco mais da sua atuação profissional e agregando esses conhecimentos que você nos traz. Muito obrigado. Eu deixo a palavra para você fazer as suas considerações finais e despedir do nosso querido público que tem acompanhado a gente fielmente. Bom, quero agradecer todo mundo que está nos assistindo aí, ouvindo no podcast, agradecer todo mundo do Aviário e você, Café, pela condução aí da nossa conversa. Foi muito satisfatório estar aqui participando com vocês. e agradecer também a indústria, a produção animal como um todo que nos faz esse encontro e poder a avicultura fazer essas conversas serem muito interessantes e diversificadas. Parabéns para o Aviário. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem que têm vínculo com a avicultura serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito chama hello arroba wiseinetics ponto com ponto br A gente aguarda a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.